Hoje o dia está muito bonito, está muito bom para remar e o objetivo de hoje é dar a volta na ilha do Fanfa e fazer uma visita a um lugar histórico, o marco memorial da batalha da ilha do Fanfa. Então vai ser cerca de 16 quilômetros de remada para contornar a ilha, sendo que o ponto de partida é em Porto Batista. E também fazer umas fotinhos com o drone, nesse local tão histórico, tão importante para a história dos gaúchos. Vamos lá então? Partiu! Remasso! Tchau! 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 O que é isso? Já estou bem pertinho, esse aqui é o barquinho que faz a travessia do pessoal, ali para a ilha do Fanfa Aqui do lado tem um estaleiro Em pleno funcionamento, mas hoje o pessoal está de folga E logo à frente é o lugar onde nós vamos aportar para chegar no marco memorial Já estou aqui do outro lado do rio Jacuí Está um barral aqui Mas vamos lá, mais uma vez, embarrar os pés Chegamos aí na ilha do Fanfa Vamos lá visitar o marco memorial Tem uma boiada aqui na minha frente Chegou 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 Esse é o monumento do marco memorial da Ilha do Fanfa Todo respeito ao lugar desses Aqui muitas vidas se perderam Foi um lugar de batalha, lugar de tristeza, lugar de luta, lugar de vitória também Com o drone em mãos A ideia é fazer umas imagens aéreas aqui do marco memorial E aí 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 Então é hora de deixar a Ilha do Fanfa Conhecemos aí o marco memorial da Batalha da Ilha do Fanfa Então vou embarcar meu caiaquezinho de volta E continuar dando a volta na ilha Aproveitar esse dia que está bem bonito, está bem agradável Aqui vou concluindo a volta na Ilha do Fanfa Falta ainda chegar até lá Olha o camping de Porto Batista Mas falta pouco Chegando em Porto Batista O fim da nossa trajetória Valeu, até a próxima!